Fala rapaziada, Linker na área trazendo o último vídeo de hoje e antes da gente começar isso aqui galera Eu vi que no vídeo passado, se eu não me engano, no primeiro vídeo de hoje, vocês perguntaram como que fazia pra entrar no grupo de trade E provavelmente eu vou liberar vagas pra vocês na sexta-feira, tá rapaziada? Sexta-feira, porque aí vocês tem sexta, sábado e domingo pra fazer o cadastro E eu adiciono todo mundo de uma vez só na segunda-feira, tá? Vão ser cerca aí de 30 vagas pra quem quiser Então não percam aí, na sexta-feira, tá? Provavelmente no primeiro vídeo da sexta-feira eu devo anunciar as vagas pra vocês Vamos lá então rapaziada, vamos ver aqui o que que saiu hoje, na verdade eu já sei, né? Saiu aqui ó, o Mark Moments, né? Que vai te dar dois jogadores comuns da UEFA Champions League, valendo 2k Talvez valha a pena pra usar em outro DME A gente tem um outro aqui que dá um pacote ouro, prêmio ouro de jogadores Mas esse aqui, Worldly, vale todo mundo fazer, tá rapaziada? Porque acho que é um pacote de mais ou menos 15 mil coins E tá saindo aqui por 5, né? Entre 5 e 7 mil coins Esse aqui vale demais, geral tá fazendo, tá rapaziada? Porque é um lucro praticamente que certo Não que você vá tirar uma coisa no pacote que você vai ter um lucro, né? Mas você vai, tipo, comprar um pacote fazendo esse DME De uma forma aí pela metade do preço Além disso, saiu aqui também o Munir Um cara ponto esquerdo, 82 de ouveral É interessantezinho assim, olhando por fora da carta A gente vai analisar já já E saiu aqui também os Grandes Confrontos Como vocês sabem, os Grandes Confrontos a gente não mostra a resolução Mas ele tá dando um pacote ouro prime de jogadores Entre 36 e 44 mil coins Pra quem quiser a resolução mais barata dessa bagaça aqui Vai lá no meu Instagram, tá aparecendo aqui embaixo Vai lá que eu vou estar postando lá nos stories Assim que esse vídeo sair, tá rapaziada? Vem então aqui Liverpool e Red Bull Salzburg Veio Spurs e Bayern Nesse aqui a gente acertou Veio Chelsea, Ajax e Borussia Dortmund e Inter Então a gente acertou, tipo assim Esses três, meio que de tabela, tá ligado? Como que funciona aqui então? Por que que veio quatro Grandes Confrontos da UEFA Champions League dessa vez? Que é um negócio que não costuma vir, né? A EA pegou dois confrontos que estão acontecendo agora Que é o Liverpool e o Spurs aqui E pegou dois confrontos que já rolaram Que é mais ou menos o que ela fez no FIFA 19 Só que no FIFA 19 ela mandou, tipo assim Esse confronto num dia e esse confronto em outro Só que aqui agora ela resolveu mandar tudo juntamente com os Grandes Confrontos Então pra quem investiu Acho que só não vai ter lucro quem investiu no Barcelona O restante que a gente passou tudo vai ter lucro Pra quem investiu no Barcelona não precisa vender os jogadores Por quê? Porque na quinta-feira provavelmente vai rolar os Grandes Confrontos aí Barcelona e Real Madrid, tá rapaziada? Então como o Barcelona deve estar presente nos Grandes Confrontos Vocês não precisam vender aí os investimentos de vocês, fechou? Então pra você que quer ver a resolução dessa bagaça Cola lá no nosso Instagram O primeiro aqui, né? O Mark Moments Que vai te dar dois jogadores da UEFA Champions League comum Vou mostrar pra vocês Tipo assim, você não vai ter um retorno com isso, tá rapaziada? Praticamente nenhum Vou mostrar por mostrar Vocês não vão ter um retorno financeiro com isso Talvez você pode usar eles em outro DME Os jogadores da UEFA Champions League estão valendo hoje Os comuns em média 800 mil coins, tá? 800 e mil coins Não é 800 mil Entre mil e 800 coins tá valendo os jogadores ouro comum Pra quem quiser copiar, essa é a mais barata do momento Então, se eu precisar de um jogador da La Liga Santander Mais jogador da Superliga no mínimo um Não entendi, né? Ou é um ou é outro, na minha opinião Raros no mínimo um Ouro no mínimo um Química 65 Tá saindo 3 e 400 PS4 2K no Xbox One E 2,800 no PC Eu faria isso aqui Somente se você conseguisse fazer Que saísse ali mais ou menos 2 mil coins, tá rapaziada? Acima disso Eu não animaria a fazer Porque aí você não vai ter lucro, né? Ou pelo menos sai empatado, fechou? Esse DME aqui, rapaziada Dá, dá Olha o que esse DME dá Um pacote ouro de jogadores, né? Ouro prêmio de jogadores Aqui tá os dois jogadores da UEFA Champions League Se por acaso estiver caro demais Aí vocês façam, né? Aquele DME lá que eu mostrei pra vocês agora Vai precisar de jogadores da mesma liga aí Da mesma nacionalidade, na verdade No máximo 4 Clubes no mínimo 3 Jogadores do mesmo clube no máximo 3 Jogadores da UEFA Champions League raro ou comum no mínimo 2 Exatamente ouro, a química é 75 Dá saindo 700 no PS4 6500 no Xbox One 6800 e 50 no PC Na minha opinião, por esse valor que tá aqui Todo mundo deve fazer Agora o DME é do Munir, rapaziada Na minha opinião E aí colocou esse jogador aqui somente pra dar uma segurada Nos jogadores 83, tá? Pra eles não caírem durante Esse mini evento, né? Grandes confrontos da UEFA Champions League Você vai precisar aí De um jogador da Liga Santander Classificação geral 83 Química 70 E 11 jogadores Essa é a mais barata do momento, hein? Tá saindo 21,450 PS4 21,300 no Xbox One 21,700 no PC Vale a pena fazer esse jogador, cara? A gente vai olhar aqui Junto, né? O pessoal já tá falando aqui Pô, e aí pede um elenco 83 Pra dar um cara 82 Então vocês tão vendo aqui Que é esse cara que joga lá no Sevilha, né? Tem 87 de velocidade 83 de chute 81 de passo 84 de drible 38 de defesa 69 de físico Ele é 4 de drible 3 de perna ruim Chuta com a perna esquerda Tem 1,75m Que é baixa na defesa E alta no ataque A parte de aceleração dele ali Tá até ok, né? O chute dele Razoável Parte de passo Só o passo curto que é bom A agilidade dele é até legalzinha A reação e tudo mais A estamina dele é bem fraca Então assim, cara Na minha opinião Não vale a pena De forma alguma fazer, tá? Pra quem quiser fazer E for usar titular Melhor carta pra ele Provavelmente um Falcão Ele vai ficar 92 de velocidade 88 de chute 74 de físico Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Que a gente tem pontas Esquerda Lá da La Liga, né? E são melhores que ele, né, rapaziada? Então não vale a pena De forma alguma Tá fazendo isso aí Vamos mostrar pra vocês aqui então, né? Da La Liga La Liga Santander Mostrar aqui pra Pra ustedes Tá aqui no PC Vamos colocar aqui no Playstation 4 Pra ter uma Uma média mais melhor Legal Já não tá organizado por preço Ainda vamos colocar organizado Por preço agora E dá uma olhada aqui então, cara A média de preço dele É mais ou menos 20 mil coins, né? Então assim Não tem, né, rapaziada? Na verdade Não tem Tem o Oyarzabal aqui Que costa 77 Tem o Eden Hazard Que já é bem mais caro O restante do pessoal aqui Bem mais caro, né, galera? O Leymar ali Não dá pra comparar O Gonçalo Guedes Corre 90 Chuta 79 Ele chuta 83 É o Vinícius Júnior aqui Que também chuta 70 Então assim, rapaziada Pra quem joga com essa liga aqui Pode até valer a pena então Porque afinal de contas A gente não tem Nenhum outro Jogador Que faz A função Que ele faz Pela média de preço Dele ali, tá? Então pra quem quiser fazer Vale a pena Porque o melhor jogador Depois dele aqui É o Hazard Que é 270K A gente não tem Outro jogador Abaixo dele aqui A maioria é bem pior Que ele Principalmente na parte De chute, né, rapaziada? Então assim Pode ser que vale a pena Fazer o jogador Se você joga com essa liga Porque afinal de contas A gente não tem Nenhum mais barato Que ele nessa posição Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa aquele like insano Se não for inscrito ainda No canal E curtir o conteúdo Se inscreve Ativa o sim Pra ser notificado Sempre que tiver vídeo novo Lembra aí de participar Da nossa comunidade Gratuita de 3 Lá no Spark A gente tem pelo menos Uma dica gratuita Semanal lá E é isso Tamo junto Aquele abraço Isso é nóis E eu fui Tchau 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 Tchau